Olá gente do meu canal, hoje eu vou convidar vocês a passar um pouquinho do dia comigo Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você for novo por aqui Ativar o sininho para o YouTube te notificar quando tiver vídeo novo Deixar o seu like, que é muito importante E se inscrever no meu Instagram que vai estar passando aqui embaixo E eu sempre estou postando nos stories, sempre estou postando fotinha lá, me sigam lá Ontem a gente serviu que eu esqueci de colocar o Instagram, por quê? Ontem meu namorado não deu para ele editar, então eu tive que editar E eu esqueci, mas dessa vez eu não vou esquecer Eu acho que hoje vai dar para ele editar Quando não está dando, eu estou tendo que editar no lugar dele Mas eu prefiro ele editando, porque ele já faz rapidinho, porque ele já está acostumado Eu ainda, tipo assim, eu prestei atenção, eu peguei, sabe? E aprendi, mas fico meio insegura ainda Mas tá, eu estou com essa blusa de manga, no calor que está Por quê? Porque é o look da desempregada Mas brincadeira essa parte, gente Porque eu fui entregar currículo, né? Aonde você está pegando o currículo? Não sei, mas a gente tem que tentar Tem que entregar assim mesmo, né? Eu estou com blusa de manga Vou mostrar meu look para vocês O look do Entrega Currículo Então, gente, eu quero mandar um beijo para a Thais Laine e Maria Um beijo, minha linda Fico muito feliz que você está gostando dos vídeos aqui do canal Eu gravo com muito carinho E agora, roda a vinheta, produção Então, gente, eu estou com essa blusa aqui de manga Estou com a calça E eu estou de tênis Ai, ai, peraí Meu look Ai, gente, está tão calor Eu fui na rua Eu ia gravar um pouquinho na rua Mas está tão calor Que eu estava doida para chegar em casa Vou tirar essa roupa Gente, que calor que está aqui em Cataguá Me fala aí se na sua cidade está muito calor Então, gente, eu vou primeiro tirar essa roupa, né? Porque está muito calor Então, gente, vocês já tomaram a sua água hoje Tomar água é muito importante, né? Para se hidratar Para cuidar dos cabelos Eu estou sem a red light aqui Mas vou pegar ela depois A água é muito importante para o crescimento do cabelo e para a saúde também A gente não esquece de beber água Então, gente, eu vou fazer o almoço O feijão já está pronto É só esquentar Só que o arroz acabou Então eu vou fazer arroz Espera aí, deixa eu arredar só um pouquinho a ring light Cortando minha cabeça Vou fazer arroz, né? E vocês vão acompanhando aí o meu almoço, né? É, então, gente Começando as duas Eu coloco um copo e meio Vou pegar aqui, ó Um copo E meio Coloquei o arroz aqui Aí agora eu vou lavar ele Ah, gente, você deve estar se perguntando Por que a janela está fechada Porque lá faz muito barulho Porque eles estão com obra na outra casa, né? Então faz muito barulho Então eu prefiro deixar fechado E lá, fala E aí E aí Então gente, pra quem não sabe fazer arroz, quando você vai lavar, você saber o tanto que já tá bom pra lavar, é só você, assim que, quando você começa a lavar, né, sai tipo uma água branca. Aí quando já não tiver saindo aquela água branca mais, né, tiver saindo o tom da água normal, transparente, aí já tá bom. Aí gente, como vocês podem ver, coloquei o arroz ali pra secar um pouco, né, pra tirar um pouco da água dele. E agora eu vou pro feijão. É, então gente, esse feijão aqui, aí eu vou ferver ele, mas eu tô usando pra comer, que tá temperado, né, esse daqui, esse aqui não tá temperado. E naquela panela de lá atrás, vou fritar a linguiça. Aí agora eu vou colocar mais um pouquinho de água nesse feijão aqui. Vou colocar um pouquinho de água nesse feijão aqui. Aí eu vou... Aqui foi errado, olha. Agora eu vou ligar o daqui da frente. Então gente, agora ele acendeu. Peguei a ponte de contato aqui pra mexer. E vou mexer aqui um pouco. Vou misturar com a água que eu coloquei por cima. Esse aqui eu vou deixar ferver. Esse não vou deixar ferver, não. Então gente, agora eu vou picar essa linguiça aqui. Essa linguiça, essa linguiça pura. Ela é muito boa, gente. Muito boa mesmo. É, a gente compra bastante, a gente gosta muito dela. Gente, ignora esse look aqui meu, é o look de ficar em casa. Então eu vou partir ela. Ó, só três pedaços mesmo. Aí eu vou deixar a gordura esquentar um pouquinho. Pra mim, qual fica a sua linguiça. Lá na gordura. Eu tenho que guardar essas asias aqui limpa. Tá no lado de casa, no outro, não tá dando tudo bem. Tem que guardar, arrumar um lugar pra guardar no armário. Então, gente, agora eu vou colocar a linguiça aqui. E o feijão já tá pronto, já. Vou desligar ele. Vou mostrar pra vocês. Acho que não dá. Porque não tá dando pra vocês verem. Só tem ponto que tá dando pra vocês verem. Já tá dando. Vou desligar o fogo. Agora esperar a linguiça fritar. Enquanto a linguiça, né, tá fritando, aí eu vou pincar o arroz. Ó, tá dentro. Eu prefiro pegar, né, tirar o pote da panela de arroz. Porque, pra não molhar lá, né. Aí agora eu vou colocar... O arroz, né, e o tempero. Gente, uma pausa, pra não ir checar o arroz. Eu uso esse aqui, ó. E aí, ó. E aí, ó. Agora eu vou colocar ali dentro da panela Só que eu vou estirar por baixo Aí, gente, agora eu vou colocar a água Eu lavei, tá? Que tá descorrendo ela Deixa eu ver que eu... Então, gente, já coloquei o tanto certo Vou mostrar pra vocês Quer dizer, eu vou tentar mostrar Já coloquei o tanto certo de água Acho que tá dando pra vocês verem Tá verde por causa do tempero, tá? Aí eu vou fechar aqui E... Ai, gente, abaixa o ring light, aumenta o ring light Aí agora eu vou... Ligar, né? Agora ligou Agora é só esperar o arroz ficar pronto E a minha linguiça já tá pronta Eu vou tirar ela lá Então, gente, agora eu vou partir o tomate Vai ter uma salada temperada Vai ser só o tomate mesmo Aí eu venho com azeite Essa dica que queima assim não foi do meu namorado O vinagre Eu não exagero muito Já não tá forte Deixa eu pegar um pano, peraí Aí eu coloco óleo de coco Gente, mas eu não... Por que que eu não pego o pote de tombo? Quando é o outro pote até tombar Mas isso aqui não Porque eu sou muito desastrada E o medo de pegar Acabar entornando demais Aí eu pego assim na colher É esse daqui E coloco a quantidade Aí assim tá bom Pegando outros pulher, né? Não lavando pra usar mesmo Pra agilizar o processo E agora eu venho com o tempero Normalmente eu coloco esse aqui no pote Que é mais fácil pra misturar Mas pra mostrar pra vocês Eu coloquei no prato Fica mais visível Aí quem quiser colocar alface Colocar as outras coisas Também pode colocar mais a salada É isso Então, gente Vim mostrar pra vocês a linguiça Ela ficou assim E o arroz já tá pronto Vou mostrar pra vocês o meu arroz Já tá aberto Porque a pitoquina que tava pronto Eu abri pra ver como é que tá Mas eu vou subir bem aqui em cima Pra vocês poderem ver Opa A ringlet cozonda Aqui É Aí agora eu vou colocar no Eu vou colocar no prato pra mim Então eu vou usar esse prato aqui Que tá a linguiça mesmo Gente, eu tô comendo bem pouquinho, sabe Porque... Ah não, vou colocar um pouco de arroz Mas eu tô comendo bem pouquinho Porque é pra não engordar muito Eu falei pra vocês Eu quero manter esse corpo Não engordar mais Aí o que acontece Eu vou colocar a salada Aqui No... No prato Gente, esse tomate Dá bastante pra mim, sabe? Mas eu não gosto de fazer a metade Guardar a outra metade, sabe? Aí eu prefiro comer tudo Aí agora eu vou colocar o feijão Então, gente Eu já coloquei a comida aqui no prato E... Aí agora só falta colocar o suco E o outro feijão, gente Eu já desliguei, tá? É... Tá me pegando Aí eu vou colocar... Tá cortando um pouquinho a minha cabeça, gente Mas... Eu vou colocar o suco Esse suco aqui é de manga Bora comer Tá muito bom Então, gente Eu vou lá em cima Incender essas toalhas Essas duas toalhas minhas dele Porque ela tá bem molhada Então eu vou colocar lá em cima Aproveitar esse suco que tá lá em cima, gente Olha, tô dando um espinho Mas ignora Subi aqui a escada Nossa, aqui em cima é tão bonito, gente Bonito assim, né? Modo de falar Olha como é que tá bonito Aqui em cima com o sol Eu vou estender ela Então, gente Eu vou deixar ela secar E aproveitar o sol Agora eu vou botar ela pra baixo E agora eu tenho que lavar as vasilhas Como vocês podem ver Eu lavei, né? As vasilhas que estavam na pia As vasilhas Tá todas ali no escorregador No escorregador No escorredor E eu limpei o fogão Agora eu vou baixar aqui Então, gente Eu queria falar uma coisa pra vocês Uma coisa me deixando um pouco triste É que Os minutos estão aumentando muito pouco Sabe? Tá parecendo que as pessoas não estão assistindo Ou que não estão assistindo não, né? Que estão assistindo muito pouco Não devem estar assistindo nem a metade do vídeo É o que parece, sabe? Algumas pessoas não estão assistindo Parece que tem outras que estão assistindo só um pouquinho Né? Ou quase Quase a metade Porque estão aumentando muito, muito pouco E Venho pedir pra vocês Assistam o vídeo até o final É... Eu tô gravando o vídeo Com muito amor, sabe? E Eu amo fazer isso E eu quero pedir pra vocês Assistam até o final Pra me ajudar E bater as 4 mil horas Pra me ver que vocês estão gostando Do vídeo aqui do canal Que eu sempre gravo Com todo carinho Entendeu? E eu não sei se vocês sabem Tipo assim Dá um trabalhinho, sabe? Você tem que pensar Que vídeo que você vai gravar Criar um roteiro pra esse vídeo Colocar em prática Porque às vezes o vídeo não saiu bem Bom, né? Você tem que pagar e gravar de novo Entendeu? Às vezes vem um barulhão Aí você tem que parar Esperar o barulho sair Aí depois tem que editar o vídeo De vez em quando eu tô editando Tem que editar o vídeo Tem que fazer capa Tem que postar no YouTube Tem que ficar vigiando pro YouTube E não mover os comentários Tem que postar nas redes sociais Então dá um trabalhinho, sabe? Mas é uma coisa que eu gosto Que eu faço com todo carinho Mas aí eu faço isso tudo Põe o vídeo no canal Pra as pessoas não verem Ou não verem quase nada Aí eu tô lá na expectativa Que todo mundo vai ver Vai gostar E aí depois, né? Eu vejo lá as horas, né? Porque eu fico vigiando Se tá aumentando E vejo que não aumentou quase nada Que as pessoas não viram quase nada Ou viram só um pouquinho Eu sei que deve ter gente Que deve assistir o vídeo todo Entendeu? Ou só metade Mas... É... Gente, faça um esforço O vídeo tá bem legal Assista o vídeo até o final, tá bom? E eu vou encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar se eu gostei, tá bom? E até a próxima Tchau 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 Tchau